Mal chega do trabalho que tem como vigilante e lá está ele se preparando para correr. O esporte que Silvinho começou a praticar com 21 anos de idade se tornou uma paixão difícil de abandonar, mesmo com a falta de patrocínio. Hoje, com 52 anos, o atleta coleciona medalhas de várias competições. A última delas foi a de participação na meia-maratona do Rio de Janeiro. E é aqui na academia que Silvinho faz exercícios de fortalecimento. Tudo para ficar bem preparado para a próxima competição. Essa paixão começou desde 81, quando eu estava com meus 21 anos de idade. E até hoje, não quero parar. Já uma vez, por falta de patrocinador, não tive uma ajuda, tentei parar. Mas chega, perto da prova, não tem como. A gente está sempre lá e não vou parar mesmo, não. Acompanhado do professor, ele se dedica ao máximo nos exercícios. Aqui na academia a gente faz um fortalecimento muscular com ele e um trabalho de força. Justamente para ele ter força, para ele aguentar a subida. Porque prova de rua, maratona, como tem muita subida, tem que ter esse trabalho de academia para ele ter essa força para ele aguentar correr uma maratona inteira. E olha que não faltam desafios pela frente. Qual é a próxima corrida que você vai competir? É a Corrida do Fogo e a São Silvestre, no dia 31 de dezembro. E é difícil? A gente está acostumado. Difícil é, né? Não é tão fácil, senão todos iam, né? Mas é um sacrifício prazeroso. Gostou de fazer. E para quem acredita que o atleta definiu uma data para abandonar o esporte, se engana. A academia é mais fortalecimento. É perna, faz braço também, mas é fortalecimento. E para quem acredita que o atleta definiu uma data para abandonar o esporte, se engana. E para quem acredita que o atleta definiu uma data para abandonar o esporte, se engana. Oh, yeah!